Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna do canal Somatize e hoje estou aqui para participar de forma muito especial do canal do professor Demóclis Rocha, ok? Eu vou fazer hoje um sistema, vou resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? Um sistema de equações do primeiro grau. É um vídeo bem fácil, eu tenho certeza que você vai gostar e antes de eu começar a fazer o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever nos nossos canais Somatize e o canal do professor Demóclis Rocha e deixar um like aí, não custa, né? Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever, tá ok? E vamos lá então. Resolva o sistema. Meu sistema tem duas equações. A primeira, x mais y igual a 5 e a segunda, 2x menos y igual a 10. Então o que eu estou procurando ali? x e y representam dois números desconhecidos e resolver um sistema significa conhecê-los. Eu quero saber quais dois números que somados resultam em 5 e que também o dobro do primeiro menos o segundo a resposta seja 10, tá? Não é quaisquer dois números, sabe? Pode ser 1 e 4, pode ser 2 e 3. Para a equação de cima sim, mas tem que ser o mesmo número que sirva como resposta. Para a equação de cima e para a equação de baixo, tá? Então isso é resolver o sistema, achar uma solução, um valor para x, um valor para y, que sirva nas duas equações, tá? E aí para isso existem três métodos em matemática mais básicos. Método da comparação, da substituição e o método da adição. Para os sistemas que tenham a mesma letra, né? Com o mesmo coeficiente, ou seja, o mesmo número na frente delas, né? Nesse caso aqui é como se fosse o 1, né? Como se fosse, olha, 1y, né? Tenham o mesmo número, o mesmo coeficiente nas duas equações e uma delas positiva e uma delas negativa e a outra negativa. O método mais fácil é o método da adição, que consiste o método da adição. Consiste em somar as duas linhas desde que uma das letras desapareça, tá? Então quando uma é positiva e a outra negativa e o número é o mesmo, isso vai acontecer. Por quê? Por exemplo, se eu tenho mais 10y em cima e menos 10y embaixo. Na hora que eu faço mais 10 com menos 10, dá zero, tá? Então essa é a minha intenção. Então quando o sistema já vem pronto assim pra gente, com a mesma letra, o mesmo número em cima e embaixo, com um sinal positivo e um sinal negativo, a maneira mais fácil de resolver, sem dúvida, é o método da adição, tá? Diferente do x, porque em cima, ó, posso falar que é 1x e embaixo é 2x, então, e nem tem o positivo e o negativo e nem é o mesmo número, tá? Eu posso fazer com que seja, sim, mas se a outra letra já tem o que eu preciso, não há necessidade de mexer desse jeito, tá? Então, tendo uma positiva e outra negativa e o mesmo número, vou no método da adição, que é mais fácil. O que que eu vou fazer? Então, somar de fato as duas linhas, tá? Então, eu vou fazer aqui agora a soma da primeira linha com a segunda linha, tá? Então, na primeira linha, 1x mais 2x, somamos o número e repetimos a letra, né? Então, 1x mais 2x, vamos ter 3x, ok? Bom, vamos pro y agora, mais 1y e menos 1y, é como se eu tivesse, ó, eu tenho 1 real, mas tô te devendo 1 real, ou seja, eu te pago, fico sem nada, né? Ou seja, mais 1 com menos 1, nada, tá? Dá zero. Então, nós falamos assim, ó, vamos cortar essas duas letras. Então, vai sumir o y igual 5 mais 10, 15. Então, ó lá, 3x igual a 15. Então, a intenção é deixar que a equação fique apenas com uma letra, que é o que nós conseguimos, tá? Por quê? Porque aí eu consigo resolver. Uma equação com duas letras, com duas incógnitas, é difícil resolver, normalmente a gente, é mais complicado achar a solução. Quando tem uma letra só, não tem mistério, tá? Nós conseguimos resolver. Então, o que que tá escrito ali na nossa equação? 3 vezes que número que dá 15? Você já pode, pensa um pouquinho. Não é difícil não, né? Podemos resolver que é o quê? O número que tá multiplicando com o x, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, o nosso x vai ser 15 dividido por 3, que dá 5. Então, achamos o valor da primeira resposta, tá? Vamos achar uma resposta para o x, vamos achar uma resposta para o y, tá? Então, o x nós já sabemos que vale 5, ok? Agora, vamos achar o valor para o y, né? Como que eu faço? Basta colocar, pegar uma das duas equações e substituir esse valor que nós encontramos. Então, ó, vou pegar a equação de cima, que estava escrito x mais y igual a 5. Equação de cima, ok? Então, nós vamos ter. Quem é o nosso x? Nosso x vale 5. Então, eu vou substituir o x por 5. Então, vai ficar 5 mais y igual a 5. Ou seja, 5 mais que número que dá 5? Pensa aí um pouquinho. 0, exatamente. Então, né? Posso simplesmente mandar o 5 para o outro lado, né? Ele tá somando com o y, então ele vai subtraindo. Então, repito esse 5 que já está aqui e levo o outro subtraindo. Então, 5 menos 5, 0. Então, nosso y vale 0 e o nosso x vale 5. Então, acabamos o nosso problema, o nosso sistema. Só falta responder a solução. A solução é sempre um par ordenado, onde nós vamos colocar a resposta sempre em ordem alfabética. Ou seja, nesse caso aqui o x vem primeiro e depois vem o y, tá? Então, nosso x, a resposta é 5 e nosso y, a resposta é 0. Então, tá aqui a nossa solução pra esse sistema, é o par ordenado 5 e 0. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá ok? Então, mais uma vez eu vou pedir pra você deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever nos nossos canais, tá ok? Obrigada pela parceria, pessoal, e um beijão. Tchau, tchau.